Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim E não conheço Então, acho que queria dir Muito bem VEU Legenda Adriana Zanotto